Vamos ao nosso agradecimento ao cientista político Leonardo Barreto, diretor da consultoria de risco político Vector Research. Leonardo, obrigado pela disposição de participar da nossa roda e boa noite. Boa noite a Daniel Ritner em Brasília, Thaís Herédia aqui comigo, igualmente Caio Junqueira. Boa noite aos meus colegas. Em um dia de derrotas severas para o governo, o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula a uma série de projetos, entre eles desoneração da folha de pagamentos e marco temporal da demarcação de terras indígenas. Confira a reportagem, ela é de Luciana Amaral. Com a derrubada do veto, a desoneração da folha se estende até dezembro de 2027. Assim, 17 setores da economia seguirão num regime tributário diferenciado. A medida permite que empresários paguem para a Previdência Social alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre a renda bruta, ao invés de 20% sobre a folha de pagamentos. Além de prorrogar a desoneração, parlamentares também reduziram de 20% para 8% a contribuição previdenciária de prefeituras com até 142 mil habitantes. O impacto das medidas pode chegar a 20 bilhões de reais por ano, valor equivalente ao que o governo espera arrecadar no ano que vem com a tributação dos fundos exclusivos e offshore. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que ainda vai apresentar uma contraproposta à desoneração, mas que considera acionar o Supremo Tribunal Federal contra a medida. A questão da desoneração tem dois problemas. O primeiro é que não está no orçamento. E é uma renúncia de mais de 25 bilhões de reais. Não está no orçamento. Então, vai ser um problema fechar o orçamento com essa medida. A segunda questão é que ela viola o dispositivo da reforma da Previdência, que é o dispositivo constitucional, que impede, serão dados benefícios que forroam a base e a recaudação da Previdência Social. Articuladores do governo avaliam que houve um erro na estratégia do ministro Haddad de segurar a compensação aos setores beneficiados pela desoneração e tentar adiar a derrubada do veto. O objetivo era não contaminar as discussões sobre a MP das subvenções do SMS, que foi aprovada nesta quinta pela Comissão Mista do Congresso e da Reforma Tributária. Os parlamentares derrubaram ainda o veto do governo a um dos trechos do arcabouço fiscal. Fica então previsto que todos os gastos do governo federal precisam ser considerados na apuração do saldo final das contas públicas. Por pressão da bancada ruralista, também caiu o veto ao projeto de lei que institui a tese do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. Apesar da derrubada do veto, a questão também deve ser judicializada, já que em setembro o STF já tinha decidido que a matéria é inconstitucional. Leonardo Barreto, nós temos o mérito de várias questões e nós vamos entrar nisso um pouquinho mais adiante. Inicialmente, eu queria a sua avaliação da questão mais abrangente. Evidentemente, há uma enorme dificuldade de se resolver as coisas no Brasil pelo voto e pela política, pela negociação e pelo consenso. Vai então cair tudo de novo em colo de juiz? Bom, William, boa noite. Boa noite a todos os colegas de bancada. Nós vivemos um período de muita fragilidade das relações entre executivo e legislativo. E entendo que a governabilidade que foi construída nesse ano, ela corre realmente um sério risco de não perdurar durante muito tempo, porque os custos de funcionamento dessa relação política, eles estão cada vez mais altos. Chegou um determinado momento nas negociações dessa semana que não havia mais o que prometer. Aliás, o próprio presidente Lula falar de reforma ministerial em 2024, de certa maneira, já é tentar também pagar um pouco da agenda de 2023, ou seja, o governo vendendo o almoço para comprar a janta e ensaiando uma estratégia de levar mais questões para o Poder Judiciário, escalando uma situação de grande desconforto e de grande desequilíbrio. Me parece que essa questão, tanto do marco temporal, mas principalmente a desoneração, ela é uma parte de uma escalada, de um processo de tensionamento e de uma disposição muito clara do presidente Lula de promover uma judicialização que vai ter um peso inédito no processo de decisão de políticas públicas no Brasil. Então, me parece que há, sim, um dever de casa de todos os envolvidos para tentar entender em que termos novos isso pode acontecer. Mas acho que até chegar lá, eu temo que a gente vai viver rapidamente um colapso desse modelo que funciona de uma maneira tão precária e tão cara para o país. Vamos ver esse aspecto, Daniel e Caio. Foi, digamos, falha na desarticulação, melhor dito, porque está evidente que não houve articulação. Foi falha de desarticulação, Daniel, o que explica aonde se chegou hoje essas derrotas? Ou de saída, o governo dizia, bom, o Supremo salva o jogo para nós? Tem vários pontos aí, William. Primeiro, o Palácio do Planalto não está interpretando isso como um jogo clássico de governo-oposição, porque são temas ali que mobilizam de forma transversal diversas bancadas, setores da economia. Então, não é um jogo clássico governo e oposição tão simplesmente. Dito isso, houve vários problemas ali que envolvem uma certa arrogância da equipe econômica, um pouco ali de desarticulação mesmo e vamos explicar rapidamente cada um dos pontos. Desoneração. Fernando Haddad vinha de uma série de vitórias consideráveis. Arcabouço fiscal, reforma tributária, manutenção da meta fiscal, déficit zero, metas de inflação e ele achou que podia matar no peito mais essa, a desoneração. Então, se tivesse, por exemplo, sugerido um veto parcial à desoneração da Folha, talvez o governo ali tinha dois prejuízos. Aproximadamente, grosso modo, 10 bilhões de reais com a prorrogação da desoneração e 10 bilhões de reais com a extensão desse benefício para prefeituras de até 142 mil habitantes. A Fazenda confiou demais em si e propôs um veto integral de toda medida. Aí, o que aconteceu? O Congresso derrubou e causa um prejuízo de 20, não de 10, não de zero, mas de 20, as contas públicas no ano que vem. Então, houve certamente Haddad pecando pelo excesso de confiança que ele resolveria mais essa. Agora, tem outros pontos também, marco temporal é um bicho diferente, acho que a gente pode analisar. Ok, vamos separar só para não confundir nossa audiência. Teve marco temporal, mas teve um ponto ali que foi o marco das garantias para empréstimos. Isso tinha diversos pontos ali, o que foi vetado concretamente foi a capacidade de bancos, de quem financia consumidores, a apreender extrajudicialmente veículos que estão com prestações em atraso e inadimplência há muito tempo. Muito bem, tudo isso foi combinado pela Câmara dos Deputados com o Ministério da Fazenda. Chegou no Palácio do Planalto e houve um veto. Por que houve um veto? Porque, tradicionalmente, os assuntos estão chegando na véspera, na antivéspera do prazo máximo. E Lula assina as coisas sem sequer saber o que está acontecendo. Então, é dessa forma que está sendo interpretado. Caio, se a gente vai pela descrição que o Daniel acaba de dar para a gente, o Leonardo já havia também um pouco encaminhado nessa direção, o que nós estamos vendo é uma incapacidade política do Palácio do Planalto de mexer essas peças e a gente já vai entrar no mérito delas. Não, William, eu separaria marco temporal da desoneração. Não, vamos separar o que a gente vê depois. Eu separaria. Marco temporal não tem acordo, né? Marco temporal não tem acordo. O pensamento... Ok, vamos ver isso depois. Sim, então aí eu digo isso porque não entraria uma questão de desarticulação política em questão de marco temporal, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Daí a judicialização e a rejudicialização, porque vai acabar no Supremo de novo. No caso da desoneração, eu vejo, sim, um problema de desarticulação claro ali, porque sabia-se que ia votar, sabia-se da possibilidade de votar e tendo a votação, dá chance altíssima de perder. Então, você tinha esse cenário, você poderia ter trabalhado. E quando foi anunciado que se votaria, o próprio ministro da Fazenda anunciou que apresentaria uma solução, uma alternativa. E ela não veio. E aí eles votaram. Então, teve sim um problema. É uma questão que é negociável. A desoneração ou não, vamos pensar numa outra fórmula, vamos pensar numa desoneração gradual, numa reoneração gradual e por aí vai. O marco temporal é indiscutível. Eu só estou separando uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, porque agora vem contigo a questão do mérito para as contas públicas, dos vetos, esses primeiros dos quais nós estamos falando. Desoneração e o veto também é o marco fiscal. O veto do marco fiscal tira uma brechinha que o governo tentou arrumar para separar gastos com o investimento da conta da meta fiscal. Era uma brechinha que o governo tentou vetar para se liberar ali dos limites dos gastos. O Congresso Nacional, que já tinha decidido não dar essa brecha, confirmou isso. Do marco de garantias, que o Daniel chamou a atenção aqui, o Brasil viveu uma situação esdrúxula, já é dificílimo recuperar crédito no Brasil. Então, a recuperação extrajudicial, tomar os bens extrajudicialmente, não impede as pessoas a recorrerem à justiça, é apenas um mecanismo de facilitação. Então, o mercado, por exemplo, gostoso, as associações de crédito soltaram nota, porque isso pode estimular o mercado de crédito no Brasil. É uma visão um pouco ultrapassada e antiga do governo sobre isso. Agora, com relação à desoneração da folha de pagamento, quer dizer, já tem estudo e debate suficiente para mostrar que o propósito da desoneração já se perdeu há muitos anos. Então, se o governo conseguiu levar essa bolada nas costas, ele não tinha argumento e não tinha nem ferramentas, William, para lidar com essa discussão. Se vai perder 9 bi, 10 bi, 20 bi, o cara está precisando de 170, 168 bilhões para o ano que vem. A pauta arrecadatória dele no Congresso Nacional está saindo aos trancos e barrancos, mas ele, de algum jeito, vai arrancar algum dinheiro a mais. Ele já conseguiu isso. Vamos lembrar que tributou offshore, tributou fundos exclusivos. Isso não chega a 170? Não, não. Não chega de jeito nenhum, mas eu estou dizendo. Ele, de um jeito ou de outro, ele conseguiu aprovar. Ele aprovou o voto de qualidade no CARF, aprovou uma revisão nas negociações da Receita, ou seja, ele conseguiu algum dinheiro. Mas eu acho que o ponto-chave aqui é o que o Daniel também trouxe, que é a questão da arrogância da equipe econômica. E eu me lembrei, lá de setembro, aquela entrevista que o Haddad deu, em que ele diz, a Câmara está muito poderosa, eu nunca vi isso e tal. Eu vejo um problema aqui, é o seguinte, do debate sobre como o país vai gerir as suas contas. Porque o mesmo Congresso que aprovou o arcabouço fiscal, está aprovando a deterioração das contas públicas. Perfeito. Você está jogando a nossa atenção para uma coisa mais abrangente, que é tentar entender se nós estamos vendo uma falha de capacidade política de manipular as coisas e chegar aos resultados desejados, no caso, garantir a pauta arrecadatória, ou se nós estamos vendo um conflito básico, fundamental, entre visões de como tratar das contas públicas, conflito esse no qual teríamos, de um lado, um Congresso de centro-direita e um Planalto de esquerda, digamos assim. Leonardo Barreto. Acho que esse é o ponto de partida, né? Nós temos visões distintas, tanto no Congresso quanto no Planalto. Mas eu acho que a gente pode voltar ainda mais e pensar numa situação onde a gente tem um jogador velho sob regras novas. O presidente Lula vem de um período onde o presidencialismo, a presidência da República tinha um poder que não tem mais. E ele tem, o governo tem, uma dificuldade muito grande de dividir, de compartilhar a sua agenda com o Congresso Nacional. Eu acho que uma boa parte dessa discussão sobre a arrogância da Fazenda, ela está muito relacionada a não dividir o processo de formulação com o Congresso Nacional. Se a gente voltar no governo anterior, num determinado momento, principalmente nos dois últimos anos, toda a agenda econômica, ela começava pelo Congresso. Tinha ali um relator, o pessoal começava a bolar e formular soluções. O Congresso Nacional continua querendo participar da mesa grande das políticas públicas, das negociações. Mas o presidente Lula, um jogador antigo, não reconheceu essas regras novas e, pelo contrário, ele tenta ainda sustentar o modelo daquele presidencialismo de cooptação. Entretanto, com o Congresso, dependendo cada vez menos do Planalto, tendo recursos próprios. E agora uma coisa importante, uma outra derrota que o governo enfrentou, o Congresso criou um cronograma para o governo executar as emendas, ou seja, nem mais o timing de execução das emendas o governo vai ter. Ou seja, então eu acho que existe uma dificuldade até, diria até talvez cognitiva, do governo reconhecer as condições políticas na qual ele entrou e ele não está conseguindo lidar com essas questões estruturais que ele encontrou, que o presidente Lula encontrou nesse terceiro mandato. Leonardo Daniel está pedindo a palavra. Aí sabe mais um sinal de inabilidade por parte do governo, William? Ontem à noite teve uma reunião para definir se iam ser votados esses vetos, principalmente o da desoneração da folha de pagamento. E a mensagem do governo ali, quando percebeu que caminhava para uma derrota iminente, foi a seguinte, de forma muito explícita. Não, podem votar, eu desisto disso aí, já admito a derrota, nós vamos judicializar, como que partindo de novo, porque ontem o ministro Flávio Dino, na sua sabatina, falou de um sistema tricameral. Você não tem capacidade de resolver nas duas casas legislativas e tenta recorrer a um terceiro jogador. Isso foi muito mal visto pelo Congresso. Aliás, William, tem um outro ponto ali, que é a MP das subvenções, que está, possivelmente, sendo votado agora à noite na Câmara dos Deputados, que está com uma grande controvérsia ali em torno do grau de desconto que vai ser dado para o passado. E as empresas têm uma grande dificuldade de aceitar isso. Eu vou contar uma historinha. Começou com um desconto ali de 65% para as dívidas, para o passivo, para tudo que vem lá de trás, e foi para 80%. Muito bem, os empresários estão vendo isso muito mal. E teve um executivo de uma grande varejista que foi conversar com um técnico do Ministério da Fazenda e disse, olha, é impossível. Desse jeito, nós não vamos aceitar. O técnico da Fazenda disse o seguinte, vocês não vão aceitar? Tudo bem, pode passar sem nenhum desconto, com perdão integral da dívida no passado. Mas aí nós vamos para o Supremo Tribunal Federal. Vocês querem ir para o Supremo Tribunal Federal? Pois esse mesmo executivo da grande varejista saiu do Ministério da Fazenda defendendo o acordo em torno da MP. Nós estamos vendo, então, exatamente isso. Ontem, na Sabatina, discutiu-se muito a questão da politização do Supremo. Os ministros do Supremo ficam horrorizados quando ouvem nós da imprensa dizer que a politização do Supremo para eles não existe. Nós estamos vendo o governo forçando nessa direção. Caio, vamos pegar, por último, agora, antes da gente ir rapidamente para o break, se é isso mesmo que o governo quer, intencionalmente, de buscar no Supremo a garantia para o voto que não teve no Congresso e depois a gente volta em mais aspectos específicos de contas públicas sobre os que esses vetos afetam. Caio. William, está claro que o Supremo é o plano B do Palácio do Planalto. Plano B ou plano A? Não, plano B, porque até pela ordem, pela cronologia da tramitação, precisa passar primeiro. O projeto precisa ser promulgado, a PEC precisa ser promulgada, o projeto precisa virar lei. Então, ele acaba virando plano B, mas ele acaba sendo também a margem de segurança e ajuda a entender todos os movimentos que o governo tem em relação ao Supremo. Como oferecer, praticamente, ao Supremo que escolha o Procurador-Geral da República, como aconteceu. Como consultar o Supremo Tribunal Federal sobre o novo ministro do Supremo. Como abrir espaço para que o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça e as Cortes Superiores de Brasília possam fazer as nomeações. A gente fala bastante dessas nomeações de Flávio Dino e de Gonê, mas tem uma série de nomeações nos tribunais superiores. Bom, e essa declaração do Lula hoje, dizendo que pela primeira vez na história pusemos o comunista no Supremo, vai ajudar muito ele no Congresso, né? Sim, sim. Tenho certeza, vai ser uma coisa muito construtiva. Sim. A gente vai para o intervalo, Caio, e a gente volta aí com os aspectos mais específicos aí de mérito de todas essas questões. É rápida a nossa pausa, pessoal. Até já. Estamos de volta do intervalo, Thaís Herédia. A gente assistiu logo no começo do programa as declarações do ministro da Fazenda, constatando um fato. Ok, vetaram e o Congresso derrubou o veto, portanto, as desonerações prosseguem até 2027. Com isso, o governo vai arrecadar menos. E o Haddad diz ali com toda clareza, e aí? Eu não tenho dinheiro. Como que vai ser, então? É, ele não tem dinheiro, isso não está previsto na lei orçamentária para o ano que vem, nem deveria mesmo. Quer dizer, já há uma série de medidas condicionadas aos projetos de arrecadação. Agora, aqui tem uma questão de origem, que é o projeto de desoneração, ele já foi aprovado sem a previsão de compensação. Então, esse, por exemplo, é um dos argumentos que o governo vai usar para chegar ao STF, ao TCU, para dizer, olha, como é que eu posso acatar uma despesa que foi criada, uma despesa tributária, como a gente chama, sem que haja a compensação. Há um outro dispositivo que foi da reforma da Previdência, que diz que a partir da promulgação não poderia haver mais concessão de benefícios previdenciários, que é esse o caso. Então, outro argumento, o argumento e o convencimento para a judicialização, ele está dado, e o Haddad sabe que vai ter isso agora. Ele sabe que ele tem que lidar com um Congresso Nacional poderoso, que eu lembrei a frase dele aqui. Portanto, ele já prometeu, ele não conseguiu entregar a tempo, ele já prometeu que vai apresentar um programa de desoneração gradual, ou seja, ele vai ter que manter a despesa tributária de um jeito ou de outro. Então, ele vai ganhar uma questão no STF, mas não vai ganhar a receita de volta. Que é, no fundo, que vai contar para o equilíbrio que ele pretende. E aí, William, esse é um exemplo da coxa de retalhos, que vários retalhos já chegam para a costura rotos, com buraco no meio. Esse é um dos exemplos. Então, por isso, a preocupação, o Felipe Salto me disse hoje, eu tenho uma preocupação com a dinâmica, nós estamos falando de número, 10 bilhões, 9 bilhões, agora o déficit vai para, sei lá eu, 0,9% do PIB. Mas vamos pensar no seguinte, na dinâmica da gestão das contas públicas, está furado, está sem uma estratégia, quer dizer, a gente não vai conseguir ter uma visão de como o governo vai fechar essas contas. Vai ser uma coisa muito, ali quase que na boca do caixa. Leonardo, é uma excelente questão que a Thaís deixa aqui no alto para nós. A gente não tem uma visão de como é que vão cuidar, então, das contas públicas, a sua. Olha, William, acho que até tem. O pessoal está prometendo muitos gastos e pouca preocupação. Aliás, essa é uma questão de fundo que é muito difícil para o Congresso digerir. Porque, na visão de muitos deputados e de senadores, o ajuste fiscal está ficando todo na conta do Congresso, que está tendo que votar aumento de tributos, está tendo que votar, por exemplo, essa questão da MP de subvenção mexe muito com investimentos regionais que estão acontecendo na cidade ou na região, muitas vezes, do parlamentar. Por outro lado, a gente teve, só na semana passada, três lideranças muito importantes do PT dizendo que, se for necessário fazer déficit para ganhar a eleição, eles vão fazer. Então, olhando para a Câmara, para a Câmara dos Deputados, onde o mais bobo ali é um deputado, qual é a mensagem que a gente tem? Assim, olha, vocês pagam o custo do ajuste, votando medidas impopulares, enquanto que o governo vai depois escolher o crédito dos gastos e das despesas que vão ser feitas. Então, eu acredito que isso mina a credibilidade da autoridade econômica, que eu acho que é uma questão de fundo. Se a gente voltar na pesquisa da Quest com investidores, pessoas do mercado financeiro, divulgada há duas semanas, a gente tem ali nos resultados, muito claramente, 100% dos entrevistados disseram que não acreditam que o governo vai atingir o déficit. Ou seja, o governo já vive uma crise de confiança do seu discurso e da sua autoridade econômica. Talvez, se o presidente Lula fosse fazer um freio de arrumação, a primeira medida seria como é que eu recupero a confiança? Como é que eu recupero a confiança nas mensagens? Esse ponto, posso pegar esse ponto, Leonardo, com o Daniel e o Caio? Qual é a credibilidade, a palavra que o Leonardo usou foi outra, qual é a autoridade da equipe econômica no Congresso hoje, Daniel? A equipe econômica veio de uma série de vitórias importantes, inclusive no Congresso Nacional, mas é muito cobrada também por medidas de contenção de gastos, do lado também da despesa. Não se fala de reforma administrativa, não se fala nem de trechos da reforma administrativa como o projeto para conter, acabar com super salários do executivo, do judiciário, do Ministério Público, etc. Mas, quando você vai ver também, existe ali uma tendência de todo mundo de evitar esse debate, porque ao mesmo tempo em que a fazenda e a equipe econômica não se move do lado das despesas, então não faz nenhum gesto nessa linha e só fala em aumentar receitas. Você vê pressões também do judiciário em aumentar gasto, em criar tribunais, em dar reajustes. Você vê pressões do próprio legislativo em aumentar a execução de emendas parlamentares, nem se fala em limitar o fundo eleitoral. A LDO saiu agora com um teto de 5 bilhões de reais para as eleições municipais de 24. Então, está muito pactuado ali, que ninguém está muito empenhado em questão de despesas. E, assim, hoje o comentário, William, aqui no Palácio do Planalto, nessa reta final de ano legislativo, era que também os parlamentares estão colocando a corda no pescoço do governo. O comentário foi aqui de que, assim, quem está pedindo menos está pedindo uma compota de pêssego, mas quem está pedindo mais está pedindo a cesta de Natal completinha. Isso significa muito dinheiro em emenda parlamentar. Caio, em uma frase, como é que vai ser o caminho do Haddad no Congresso? Daqui em diante, o Haddad é o grande desafio dele em março, do ano que vem. Essa vai ser a grande, que é quando o governo vai definir o contingenciamento, o tamanho do contingenciamento, é um ano eleitoral, é um ano que o Congresso tende a exigir muito do governo. Caminho difícil. Obrigado, Caio. A gente vai para o intervalo, é rápido. Até já, pessoal. O WW está voltando do intervalo, nós estamos falando dos vetos, das derrotas infligidas pelo Congresso hoje em uma série de matérias de interesse do governo. Nós achamos um espaço reservado agora, depois desse nosso break, para o marco temporal. O marco temporal tem importantes e é fundamental. Ele é um assunto vital, por exemplo, para um setor de muita relevância para a economia brasileira, que é a do agronegócio, associado à segurança jurídica e como que a gente organiza a exploração do nosso espaço. Começando por você, Leonardo Barreto. Com esse vai e vem, o Legislativo agora, ele criou, de fato, um impasse com o STF. O STF estaria disposto a dizer ao Legislativo o que é melhor para a sociedade brasileira, julgando como alguns integrantes do STF fazem, que caberia à Corte Suprema levar adiante os passos da história? Olha, eu acho que quando a gente fala de uma escalada dos problemas de governabilidade, esse parece ser uma etapa que vai se cumprir muito rapidamente. Esse impasse vai colocar novamente o STF em rota de colisão com o Congresso Nacional, criando talvez uma situação insustentável, a depender do desfecho, para que o Congresso volte à carga com reformas sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. E aí é muito importante, talvez até convidar uma reflexão dos colegas, se a gente pensar se o STF, de fato, ele está fazendo um jogo combinado com o PT ou se o STF está fazendo do próprio jogo. Eu fiquei com a impressão muito forte de que o ministro Flávio Dino talvez tenha sido mais uma escolha do próprio ministro Gilmar Mendes, do próprio ministro Alexandre de Moraes, do que do próprio presidente Lula. Se impôs ali, depois de um momento de comoção, após aquela votação do Senado da PEC 8, que mudava as decisões monocráticas, e ali praticamente a candidatura do Flávio Dino se impôs. Me parece que o Supremo tem uma agenda dele também, e que, de certa maneira, até atrapalha um pouco o governo. Talvez o governo não quisesse falar de marco temporal ou não quer falar sobre a questão de drogas ou de interrupção de gravidez, mas o STF parece que tem uma agenda que é dele. Eu só acho que o STF não tem estofo para aguentar o tamanho do debate político que ele vai contratar se ele declarar essa questão constitucional de novo. Leonardo, excelente provocação. Eu passo ela aqui a meus colegas. O STF tem um jogo próprio ou o Dino é o jogo do PT dentro do STF, Daniel? Se você discordar da formulação da pergunta, faça a sua própria. Mas o desafio é grande. O STF tem um jogo próprio. A aliança com o governo Lula é uma aliança de conveniência, porque ambos têm um adversário, uma ameaça, entre aspas, em comum, que é o bolsonarismo, seja o bolsonarismo sem o Bolsonaro, mas a direita, a direita, a extrema-direita, como queira chamar. Então, é um jogo próprio, sim, uma aliança de conveniência, sim, que pode ser que, enquanto os dois estiverem ganhando, caminhem juntos. Agora, eu vejo o Supremo muito mais forte que o Palácio do Planalto. Assim como o Congresso, o Poder Legislativo hoje, tem mais força política também. Mas, como diz o Leonardo, com estofo para aguentar o debate público? O Supremo Tribunal Federal, ele não quer recuar. Ele ganhou o poder e ele não quer recuar. E é difícil ele perder poder. Agora, tem um componente aqui que a gente precisa pôr na mesa, toda vez que a gente fala disso, é que agora, de uma semana para cá, de dez dias para cá, começou o próprio Lula, numa articulação com o Legislativo, a tentar equilibrar um pouco mais o jogo. Tanto que todo aquele ímpeto do Senado de avançar naquelas PECs, nas propostas de delimitar o poder do Supremo, arrefeceu. Tudo bem, mas aí veio o marco temporal. Não, e o que veio junto também é a renegociação da dívida de Minas, que é de interesse do Rodrigo Pacheco. Então, quando começa a ter muita acomodação de interesse e cada um ganhar um pouco, uma lasca, aí a coisa acomoda. Essa é a minha percepção. Deixa eu ver o Daniel. Qual a tua percepção, Daniel? William, casando isso, esse ponto aqui, essa interrogação aqui que o Leonardo nos colocou aqui, nos desafiou sobre o Supremo e marco temporal, eu acho que a gente ainda vai ver capítulos futuros. Não estou falando agora da derrubada do veto que restabelece a lei aprovada pelo Congresso. Isso já está precificado pelo Congresso que o Supremo vai derrubar. Agora, chamo atenção para o resultado da votação de hoje para a derrubada dos vetos. Não houve só maioria simples. Tanto na Câmara quanto no Senado, quando eles analisaram o veto ao marco temporal, houve ali quórum constitucional. Ou seja, houve votos suficientes ali para aprovar não só a derrubada do veto, mas as PECs sobre o marco temporal, que são outro bicho que tramitam uma no Senado e uma na Câmara. Por que o Supremo derrubar agora a lei e falar assim, não, eu já deliberei sobre isso, então dou aí uma liminar e essa lei não está valendo? A Câmara e o Senado demonstraram ter votos suficientes para mudar a Constituição. E aí o Supremo fica muito mais emparedado, porque ele não tem que derrubar mais uma lei. Ele tem que derrubar um desejo do Congresso em mudar a Constituição. William, só para terminar e concluir esse raciocínio, o Nilson Deitão, que é presidente do Instituto Pensar Agro, a um braço da frente parlamentar agropecuária, disse o seguinte, que o Congresso Nacional demonstrou hoje muito claramente que não apoiará o governo Lula nos temas em que o posicionamento ideológico do governo Lula se sobrepor à segurança jurídica e ao desenvolvimento do país. Nilson Leitão não disse isso, agora digo eu, será que o Congresso Nacional não vai traçar a mesma linha também, fazer o mesmo enfrentamento de sobreposicionamento ideológico a decisões da Suprema Corte? Daí, soubeu para você a última palavra, numa área que você adora, numa cenária de braçada. E dentro da provocação que o Leonardo fez, me parece ótimo o nosso raciocínio como jornalistas e analistas. O Supremo tem uma agenda própria em economia? Tem uma agenda própria em economia, gera muita insegurança, gera muita dúvida. Hoje há uma resistência grande entre empresários, a turma da Faria Lima e o ponto é esse que o Daniel chamou a atenção, que é da insegurança jurídica. Insegurança jurídica significa menos investimento, significa postergação de investimento e o marco temporal é um desses casos. Há muito investimento esperando uma decisão sobre exatamente o que vai acontecer. Nós estamos falando de várias possibilidades de investimento, de exploração, até no próprio agronegócio, mas na exploração mineral, na agenda verde, quer dizer, há uma série de... há um portfólio grande de investimentos só aguardando um ponto final desse debate. Se bem que no Brasil nem ponto final mais é final. Agora, Thais, desculpa aí, né? Não, é que eu tenho que encerrar. O Supremo não é muito pró-fisco, em geral, historicamente? Não, não. O Supremo cria várias contas absurdas para o governo pagar, isso historicamente. País, Heredia, querida, muito obrigado. A gente vai trocar de assunto, eu sei que você infelizmente nos deixa, a partir do intervalo. Eu queria deixar aqui também meu agradecimento ao Leonardo Barreto, diretor da consultoria de risco político Vector Research, pela participação no WW. Muito boa noite, obrigado. Obrigado. Obrigado.